Que saudade, amor Estou sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro o meu coração ficou partido Nesta cidade não vou mais sorrir Que bom seria Se São Paulo Fosse do lado de Madrid Não puedo mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não puedo mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Saying I love you It's not what I want to hear from you It's not that I want you Not to say, but if you only knew I'm easy It would be to show me How you feel More than worse It's all you have to do to Make it real Then you wouldn't have to say That your love will Cause I already know What would you do If my heart was torn in two More than worse To show you feel That your love for me That your love for me is real What would you say If I took those words away Then you couldn't make things new Just by saying I love you Ou eu vou pra Madrid Ou eu vou pra Madrid Ou eu vou pra Madrid Na, 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 na Ou eu vou pra Madrid